Música Pessoal, agora vamos mostrar pra vocês como que é o café da manhã aqui no resort Pessoal, esse restaurante é um que eu já mencionei em outro vídeo E se vocês já assistiram o vídeo demonstrando aqui o resort Vocês vão saber qual que é Que é o restaurante que está logo em frente dos quartos E agora eu vou mostrar pra vocês o café O café da manhã, ele não é todo dia o mesmo Então o que eu tô mostrando hoje é o de hoje Então pode ser que amanhã tenha outra coisa, depois de amanhã tenha outra coisa Então eu vou mostrar o de hoje Ó, tem a parte só dos pães Pães de bolo Aí aqui tem as chapas, manteigas, dileias Aqui tem outras coisas Aqui é a omelete Aquela é a papioca Aqui tem mais outras coisas Aqui tem alguns sucos E olha só que bonito, gente Toda vez tem esses negócios decorados Olha que lindo Aqui é sorvete Aqui tem suco, água Essa daqui é a parte de café da manhã mesmo Tipo com aquelas coisas normais de café da manhã Nada de coisas diferentes Aí tem coisa ali no meio Aqui tem outras coisas E aqui tem os frios E frutas Tem melancê Um pouco mais Tá bom A sua também é uma leite molestrado Só leite molestrado É Um pouco mais Pode pôr Tá bom Obrigada O almoço como é E mais uma vez A visão do Esse almoço que eu tô mostrando agora É o almoço de hoje Ou seja Pode mudar Em outros dias Amanhã vai ter outra coisa Enfim O almoço que eu vou mostrar hoje É de hoje E esse restaurante Não é o mesmo Do café da manhã Do vídeo Que passou a agorinha Então já é outro restaurante Ó Na entrada aqui Nós temos os saladas Saladas e coisinhas Esqueci o nome E tudo tem um nome aqui Depois tem a sobremesa E cada coisa tem um nome Assim, ó Numa partida Olha que lindo Ó Essas esculturas Haja paciência Pra ver se esse negócio Olha aqui Tem mais coisas Tem mais esculturas Aí, ó Frutas Mais esculturas Mais frutas Fruta E suco E as coisinhas Mais naturais Tipo Ó Flam, light Mousse, light Enfim Aqui tem Sorvete E aqui tem Pães Agora eu vou mostrar Ali do outro lado Fora Dufas Tchau, tchau. E esse foi o almoço. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como que é a janta do dia de hoje. E como eu já tinha falado antes, cada dia a janta muda. Então amanhã pode ter outras coisas diferentes e tals. Então o que eu vou mostrar hoje é do dia de hoje. Aqui é a salada. Olha que linda. Agora é a sobremesa. Ainda antes a sobremesa. Olha que lindo. E agora eu vou mostrar essa outra parte. Tem outras esculturas aqui. Frutas. Frutas ainda. Do outro lado tem suco. As coisas lá. Aqui é os pães. E ali tem as comidas. As comidas mais normaisinhas que a gente come diariamente. Aqui, aqui, vai lá. De banqueca. E aí, aqui, vai lá. Aqui, vai lá. E aí, anota. Aí, vai lá. Aqui, vai lá. Maisky. E aí, vai lá. E aí, vai lá. E aí, vai lá. Tem... Esse aqui, vai lá. E essa foi a janta de hoje.